Olá meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Falcetti, faço parte da inspeção viajando todo o Brasil. Estamos agora na cidade de Afogados da Engazeira, aqui no interior de Pernambuco, conhecida como a Princesa do Pajeú. Nós vamos fazer umas imagens aéreas aqui e vocês vão conhecer essa cidade. Vem comigo aqui que vocês vão gostar dela. A CIDADE NO BRASIL Somente dias depois, os cadáveres foram encontrados. Como o município era distrito da cidade de Engazeira e já existia uma comunidade no Recife, chamados Afogados, terminou incorporando o nome de Engazeira ao seu nome. A cidade teve origem em uma antiga fazenda de criação pertencente a Manuel Francisco da Silva. O desenvolvimento da cidade data de 1870, época em que a edificação de casas cresceu. O distrito foi criado em 9 de junho de 1836 e elevado à condição de cidade em 1 de julho de 1909, desmembrado de flores. A CIDADE NO BRASIL Dentre os atrativos podemos citar a Serra do Giz, a Represa Barragem de Brotas, o Cine Teatro São José e o Museu do Rádio. Aqui nasceu Antônio Silvino, um dos principais líderes do cangaço no Nordeste, anterior a Lampião. A população em 2020 era estimada em 37.546 pessoas. A CIDADE NO BRASIL 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 No site viajandotodobrasil.com.br, você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. E assim então a gente encerra o vídeo aqui da cidade de Afogados da Engazeira, no interior de Pernambuco, conhecida como a Princesa do Pajeú. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Clique no sininho aqui para receber as notificações para os próximos vídeos. E não deixe de dar o seu like. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima cidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima cidade.